Eu acho que a segurança pública no estado de São Paulo está deixando muito a desejar. Essas saídinhas é apenas para cometer crime, delitos, às vezes matar pais de família. Qual o seu projeto para a melhoria da segurança no estado de São Paulo? Venho afirmando e repito, segurança é polícia na rua e bandidos na cadeia. Não adianta a polícia prender se as leis ajudam a soltar. Precisamos acabar com isso. Mas só se muda a lei em Brasília. Como governador, terei a força necessária com o apoio da nossa grande bancada para endurecer as leis contra o crime e acabar com a saída de presos nos feriados. Porque bandido não tem que ter feriado. Bandido deve cumprir pena na cadeia. É em Brasília também que vamos defender a redução da maioridade penal, de 18 para 16 anos, para todos os crimes. Porque aos 16 anos, a pessoa já é madura o suficiente para saber o que está fazendo. Não pode roubar, ferir e matar e ter punição leve. Segurança começa com uma boa polícia. E aqui no estado de São Paulo, nós temos a melhor polícia do Brasil. Precisamos valorizar, motivar e reconhecer ainda mais os nossos policiais. Polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiros, polícia científica. Vamos dar melhores condições de remuneração e trabalho aos nossos policiais. Vamos blindar os veículos que entram em ação nas ruas, disponibilizar os melhores armamentos e oferecer treinamento ultra-qualificado. Policiais de primeiro mundo. Segurança é polícia motivada nas ruas e bandidos na cadeia. Eu gostaria muito que o João Dória fizesse aqui na minha cidade o que ele fez na cidade de São Paulo, pela segurança. Quando assumi a Prefeitura de São Paulo, a Guarda Civil Metropolitana estava defasada, sem motivação e sem equipamentos para realizar um bom trabalho. Através de parcerias com a iniciativa privada, equipamos a Guarda Civil com novos armamentos, novas viaturas, novas motocicletas. Aumentamos o efetivo em mais 800 agentes e aprimoramos o treinamento. Fizemos isso porque sabemos da importância das guardas municipais para os municípios. Vamos fazer o mesmo em todo o estado de São Paulo. Atuar ao lado das prefeituras, integrando forças e compartilhando informações, para a segurança ser mais rápida e eficaz. Eu acredito mesmo que ele vai mudar alguma coisa. Eu acho que vai resolver os problemas que acontecem aqui na minha cidade. Eu acredito que esse é um caminho certo para poder deixar a população mais segura. É polícia nas ruas e bandidos na cadeia. E aí